Oi, esse vlog tá super atrasado, porque geralmente eu faço vlog no sábado ou no domingo e hoje a gente tá fazendo na, gente, que dia é hoje? Terça, porque, ai, feriado de carnaval, tá super preguiçoso e, ai, Curitiba, Bravaria, tá chovendo, chove dia, noite, de tarde, meu marido tinha umas coisas de madeira pra fazer, a gente comprou uma maquita, sabe aquelas serrinhas elétricas de madeira? E ele tem uma mesa que a gente precisa fazer pro aniversário da Elisa, pra pôr lá fora, é ele que mexe, ele mexe muito com madeira, ele adora, e faz muita coisa bacana E a gente tem essa mesa pra fazer pro aniversário da Elisa, só que como choveu demais e madeira não pode ser mexida quando tá úmida A gente acabou não fazendo e agora eu quero ver se a gente consegue fazer hoje que a chuva deu uma paradinha, mas tá tudo muito úmido, sabe? E agora eu tô tentando arrumar a bagunça dos meus filhos, do quarto deles, ó lá Tô arrumando a cama E é isso, o carnaval tem sido muito gostoso, apesar da chuva, como a gente não foi pra praia A gente tava pensando em ir, mas com o negócio da... com o aniversário da Elisa e muita coisa pra fazer e tal Eu acabei... a gente acabou decidindo não ir, até porque o Paulo tinha uma reunião no trabalho dele também na segunda-feira Que ele não ia precisar ir pro trabalho o dia todo, mas ele teve que participar da reunião, então a gente acabou ficando em casa Eu na verdade não vi desfile nenhum, nem tô afim E eu tô muito bem sem... sem nem saber, meu, escola, nem nada disso Tipo, tô muito bem desse jeito Nem tô afim de ver E é isso, carnavalzinho chuvoso, assim Bem... light em casa, é super casinha Então tá, gente, vou terminar de arrumar aqui E daí mais tarde eu lio de novo Tá bom? Tchau 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 Salva o bom, salva o churrasco, salva o xangô, salva o senhor, salva o imanjá, salva o imanjá, salva o chum, salva o imanjá, salva os pretos eles, salva os eles, salva os eles, boa noite, missú. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma